Olá, eu sou a Senhora Cinquantos e vou aqui fazer um grande vídeo pessoal. Vamos para lá. Vamos procurar a vila. A história. Saltar. E saltar, saltar. Vamos embora. O que é isto? Uma casa. Estou estranho. Pensava que não havia casas. Olá, eu fui ampliado pelo amplificador e agora vamos procurar o vilão que acabou com o meu amigo. Utilizar, poder, dançar. Vamos lá viver. Vamos lá viver. Vamos lá viver. Vamos lá ver. Deixa-me ver. Onde é que será que ele está? Salto grande. O que é isto? Tu és minúsculo. Eu vou ficar grande. Eu sou o Boss. O Spooky Can. E vou descortar ao meio. 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 E vou descortar. Não. Não. Olá, eu sou o Sr. Cangrejo. Olá. Agora, vamos lá. Vamos lá ver o que é que está aqui dentro deste boss. Já vi notícias de tudo que mora a dizer que o defunto já morreu. O monstro nas cavernas também. E agora como achamos que o fogo vai estar versículo. Vamos ver o meu carro. E agora? Tchau! Tchau!